Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelam aumento do nível de desemprego no Brasil, principalmente entre os jovens com idades entre 14 e 24 anos. Uma situação que se repete, mas com menos intensidade aqui no Rio Grande do Sul. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o desemprego entre os jovens gaúchos também é maior na comparação com outros grupos. Mas ele não cresceu tanto quanto no resto do país. E projetos sociais ajudam a melhorar essa estatística. Duas pesquisas e um dado comum. Os jovens que mais estudam são os que mais têm possibilidades de colocação no mercado de trabalho. Pela Pesquisa Nacional do IPEA, a taxa de desemprego entre os jovens aumentou de 15,25% no último trimestre do ano passado para 26,36% no primeiro trimestre desse ano. Na região sul, onde a taxa de desemprego é a mais baixa do país, o índice aumentou de 5,69% para 7,35%. Já a PED, a Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação Estadual de Economia e Estatística, mostra os jovens como o grupo que historicamente apresenta a maior taxa de desemprego. Mas ela não cresceu no Rio Grande do Sul. O dado positivo da PED é que o número de jovens que estão se dedicando apenas aos estudos cresceu de 26,8% no último trimestre de 2015 para 30,26% no primeiro trimestre desse ano. Esse movimento onde os jovens estão somente estudando e se inserindo no mercado de trabalho mais tarde, também se observa um aumento da escolarização como um todo. Então, no período mais recente, nos últimos anos, a gente tem um percentual maior de jovens, seja com o ensino médio completo ou seja também com o nível superior. No projeto Calabria, na zona sul da capital, cerca de 300 jovens fazem cursos profissionalizantes no turno inverso ao da escola. São seis modalidades de cursos dentro do programa Jovem Aprendiz. Os cursos são estritamente gratuitos, o jovem não paga para fazer o curso, pelo contrário, ele na condição de aprendiz, que é contratado por uma empresa, ele tem a carteira assinada, recebe o benefício e mais o vale-transporte, para poder realizar o curso aqui conosco. No momento que eles concluem esse curso, eles vão ter um certificado, vão ser certificados um ano e meio de curso e isso os qualifica melhor para o mercado de trabalho. Alguns são inseridos dentro deste meio, no caso deles aqui o designer gráfico, e eles têm uma maior probabilidade de empregabilidade do que um jovem que só frequenta a escola regular. E quanto maior é a qualificação, menor é a possibilidade do jovem ficar desempregado. Eu pretendo continuar com os projetos de design gráfico e também partir para outros projetos, novos projetos. Novas turmas para os cursos do Calabria iniciam em agosto. A inscrição é presencial porque o aluno já participa de uma entrevista seletiva no ato da inscrição.